Bom dia, boa tarde ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo O caro de hoje é o Citroën 2CV Na pista, pista Eiffel, não plama Que gera motor 0.4, 2 cilindros e refrigerado ar Que gera 3.1 kg de forçamento a 3.500 E 12 cv a 3.500, os mesmos 3.500 RPM Se vocês querem um adendo sobre o Clementinho O Clementinho ficou uma semana de folga Porque teve o detestado, né? Desculpa Problemas na perna Mas na volta ele pediu que fosse ficado mais fraco Até ele recuperar o ritmo dele Ok, começa pelo Citroën 2CV Agora o Clementinho está bem Pena que vocês não vão ver ele Motor dianteiro e tração dianteiras Tração dianteira Câmbio manual de 4 marcas É conhecido como Fusca francês O carro que motorizou a França Esse carro é de 1954 Atualmente ele é o carro mais velho Da rodada do GT6 Vou deixar o rumo pra vocês Notem que é um carro com 12 cavalos Não pode fazer milagre, né? Mas é a vida, né? Vou deixar o rumo pra vocês Do 2 cilindros da Citroën Aliás, o 2CV surgiu Num projeto da invasão da Alemanha nazista na França E no pós-guerra Ao lado de tantos caros como o Renault 4CV Foi responsável da motorização francesa Do pós-guerra, né? É tempos difíceis o pós-guerra, né? Tempos duros Infelizmente, porque 12 cavalos Pode ver que nem a subida Ele teve que implorar Mas O equilíbrio dinâmico também Aliás Mérito do Do motor fraco De 12 cavalos Mas Mas ao menos permite andar Aliás, curiosidade animal A curiosidade pra vocês 0 a 100 em 38.8 segundos 0 a 80 38.8 segundos Ele não chegou a 100 Máximo foi de 88 Naquela retona O GT6 Pra quem joga GT6 sabe E Um carro lentinho Mas É o pós-guerra Não podemos fazer milagre E ainda assim Ter seus fãs Como o Fusca Por exemplo Então É natural que ele teria seus fãs Falar em tração dianteira É uma escola Digamos assim Meio que A tração dianteira Do pós-guerra Era meio que uma escola francesa Com raríssimas exceções Como os Renault da época Mas a Citroën Apostava na tração dianteira Na época Aliás Desde os anos 30 Ela apostava nisso Você pode ver O carro Sensação Que eu tô andando Numa bicicleta Mas Fazer o que? 12 cavalos Não pode fazer milagre Deixa eu ver Deixando um ronco Pra vocês Dos dois cilindros A prefígera do ar Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico Até a próxima Tchau